Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica, o Benevaldo. Estou aqui com mais um som da Panasonic, pessoal, e dessa vez esse modelozinho já conhecido aí de vocês, o SA-KX-220, beleza? O esquema desse som é o mesmo do SA-KX-440, beleza? Então, 220 e 240, aliás, é 220 e 440, acho que é isso, 440, então é o mesmo esquema elétrico. E esse daqui, né, como de costume, como é o que sempre acontece aqui, que sempre aparece, né, de defeito desses aparelhos, é os conversores de tensão estarem queimados. Nesse caso aqui, como ele já tinha vindo uma vez para ser feito o orçamento, né, ser feita aqui a análise, eu já tinha até retirado o ICI, ó, estava queimado, né, então eu retirei o ICI daqui, tirei o outro daqui, fazia uns testes, só que não foi aprovado o orçamento, beleza? Por enquanto, né, aí foi entregue e agora foi resolvido fazer o serviço, aí eu estou com ele aqui para a gente fazer o serviço e eu mostrar para vocês, né, como é que vai ser, né, é daquele jeito aqui, pessoal, vou adaptar as plaquinhas, conversor de tensão, né, o conversor DC-DC, né, step-down, as plaquinhas de step-down. Não lembro também agora como é que está a placa do Bluetooth, vou ter que ver se o Bluetooth aqui está bom, se vai ser preciso fazer a adaptação, né, se precisar fazer a adaptação, eu estarei fazendo a adaptação no auxiliar, né, adapta uma plaquinha sem ser desse tipo aqui, né, esse daqui eu retiro fora, se tiver queimada, né, se tiver em curto e coloco uma adaptação, né, de uma outra plaquinha daquela lá, Bluetooth, ligada ao auxiliar, certo? Então aqui vamos adaptar a plaquinha que eu vou ajustar para 12 volts, né, porque esse esquema aqui é o seguinte, o esquema elétrico marca 16 volts, né, mas eu já peguei outro na prática que eu fui medir a tensão e só dá 12, então eu já fiz essa mesma adaptação em outros e ajustei a plaquinha só em 12 e funcionou perfeitamente, então não vou, não vai ter necessidade de deixar em 16, né, correndo o risco de até danificar, já que eu não tenho 100% de certeza se, né, se prejudica ou não, então deixando a tensão mais baixa é melhor, né, se tiver funcionando tudo, não tem por que aumentar. E o outro aqui é de 6 volts, né, esse conversor aqui é de 6 volts e esse aqui é de, eu vou ajustar para 12, né, marca 16 no esquema, eu vou deixar só em 12, beleza. Depois eu vou ver como é que tá o, os, como é que ele chama, pessoal, os, é, assim, o ICI da porta USB, né, tem o ICI responsável, deixa eu ver se o modelo aqui fica onde mesmo, não é aqui não, né, não, aqui é os transistores, hum, cadê eu tô, localizando aqui direito, não, onde que eles ficam, ó, nesse modelo, tô perdido aqui nesse modelo aqui. Eu sei que tem dois ICI, né, não sei se, será que nesse modelo não tem, agora eu fiquei perdido, ó, dois ICI que geralmente queima, dois ICI que geralmente queima quando dá defeito, né, nos conversor de tensão, mas enfim, isso aí a gente vê depois. Se ele estiver queimado, a gente vai ter que, é, fazer um esquemazinha que a gente faz, né, faz uma ligaçãozinha direta. O que eu percebi aqui que tá queimado, né, que inclusive até tirei já, também não tá no lugar, é um, um MOSFETzinho que fica nessa posição aqui, galera, ó. Esse MOSFET aqui, é, no caso, o lugar aqui desse componente que era pra ser o MOSFET, certo? Que eu vi lá no esquema. Só que eu não tenho esse MOSFET, eu vou ver se, ou eu, é, coloco, adapto um outro diferente, ou vejo se eu tenho alguma placa aqui que tenha um, se eu tiver uma placa aqui, eu coloco de outra placa, né. E se eu não, não me encontrar de jeito nenhum, eu vou tentar jumpar os 5V, que aqui é 5V, né, que chave é esse, esse MOSFET. Aí, se por acaso, eu ligar direto, eu vou ter que falar pro cliente pra ele, sempre que não tiver usando, desligar o som da tomada, né, porque senão, vai ficar, é, liberando essa tensão de 5V direto. Aí, vem pro regulador, do regulador, esse regulador aqui, acho que é 3,3, e vai ficar passando pros outros componentes, pros outros circuitos, onde não deveria estar quando ele estivesse em stand-by, né, quando estivesse desligado. Aí, se eu não conseguir o MOSFET, eu vou ligar direto, eu acho que não vai prejudicar o funcionamento, não vai interferir em nada, mas temos que ter o cuidado de ligar sempre da energia que eu não estiver usando. Esse é o cuidado que eu vou passar pro cliente. Outra coisa que eu tava observando aqui agora pelo celular, tá aqui o CIzinho, pessoal. Aliás, o CI não, o lugar, né, realmente queimou também, certo? Então, aqui vai ter que ser ligado. Eu acho que eu tinha ligado, mas eu desliguei, né, porque o cliente não quis. Mas você pode observar aqui, a gente faz um jumpzinho aqui, ó, ou coloca um resistor de baixo valor também, né. Ele é seis terminais, né, tem três desse lado, né, e três desse. Então, nesse daqui, desse lado e nesse daqui de baixo, é onde é feito o chaveamento dos 5 volts que vai pra porta USB, né, pra porta USB, esse daqui vai pra um, né, e esse daqui vai pra outro, ó. O A e o B, né. Então, daqui um, tem aqui o outro. Agora que eu me liguei, ó. Então, tem que jumpar, né, desse terminal aqui, ó. Né, temos aqui três, né, um, dois, três. E aqui embaixo também, ó, um, dois, três, né. Então, é desse lado aqui, desses dois aqui, ó. Jump esse, ó. Aqui, ó. Pode colocar um jumpzinho, porque pra ligar o resistor também, de um valor baixo, um R, por exemplo, dá certo também, né. Você pode ligar daqui pra cá, né. Mas pode também ser feito um jump que também vai funcionar normal. Só não vai ter questão de proteção, essas coisas, né, mas... É, funciona, né. Porque pra gente conseguir outro C aí também é mais difícil, aí fazer o jump aqui é mais fácil. Assim também como talvez eu vá fazer até aqui também se eu não conseguir o MOSFET. aí eu vou recomendar isso. Se eu não tiver usando, você desliga o som da tomada, tira o som da tomada. Ou então adaptar uma chave, né, pra ligar, desligar ele, não sei. Mas pra ficar direto não é interessante. Aí eu vou tá fixando aqui as plaquinhas aqui com o versor de tensão, ajustando direitinho. Eu vou ver qual delas vai precisar ter o comando, né, pra ligar, desligar. ou se é as duas. Eu vou ter que ver no esquema direitinho se as duas precisa ter ou se só uma delas precisa ter, né. Então eu vou preparar as placas. Ou as placas, na verdade, né. Porque uma eu vou... Aliás, as duas, né, eu vou ter que ajustar as tensões, né, de 12V e a de 6V. Depois de ajustada essa tensão é que eu vou fazer as ligações aqui, né. Pegar aqui a entrada de tensão, levar pra plaquinha, né. Onde vem a tensão da fonte. Levar pra plaquinha. Onde é pra ter os 12V, né. Ligar a plaquinha, né. A saída da plaquinha lá. E GND e tudo. Vou identificar esses fios. Fazer as ligações correspondentes, igual eu já mostrei em outros vídeos. E também a trilhazinha, né. O lugar que se eu não estiver enganado é bem aqui nesse resistor aqui, se não me engano. Que é o comando pra acionar a plaquinha. Acionar os 12V da plaquinha, né. Que na hora que ele tá desligado a plaquinha não pode estar liberando esses 12V. Só depois que liga ela é que libera os 12V aí pra funcionar o restante aí do circuito. Entendeu, galera? Então é isso. Vou tá fazendo essa ligação aqui agora. A adaptação da plaquinha, o ajuste da plaquinha. E volto e mostro pra vocês como é que vai ficar essa adaptação das plaquinhas. Beleza? E depois, se precisar também estarei fazendo um novo vídeo pra mostrar a adaptação da plaquinha bluetooth. Que com certeza deve ter queimado aqui também. Deve estar bem queimada. Esse queimou aquele ICI, queimou o ICI do USB. Esse aqui também deve ter queimado como de costume. Aí a gente vai ter que retirar, fora, e adaptar o bluetooth. um outro bluetoothzinho, né? Vai dar certo. Fica muito bom. Já fiz em outros e fica perfeito. Beleza, galera? Então eu apresentei pra vocês aqui o que é que eu vou fazer aqui no som, qual é o defeito e o que a gente vai ter que fazer. E aí vamos... A gente tá dando continuidade aí ao serviço pra... Com a missão aí de colocar o som pra funcionar perfeitamente. Beleza, galera? É isso aí. E aí E aí Obrigado.